Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Deputada faz campanha contra filme da Barbie. O filme Barbie está sendo muito falado ultimamente, a produção que estreou quinta-feira, 20 de julho, já está atraindo alguns críticos, uma delas é a deputada Lê Portela, que está movendo uma campanha contra o filme. A parlamentar apelou aos seguidores, que não levem os seus filhos para ver o longa-metragem. A deputada, que é a apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro, destacou que Barbie é uma boneca que marcou a infância de diversas gerações de meninas, e alerta que muitos podem pensar que o filme está voltado para o público infantil e familiar. Mas quem pensa assim, está redondamente enganado. Para comprovar que a obra é inadequada para a criançada, a Lê Portela mencionou que o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária definiu a classificação indicativa do filme como 12 anos, relatando que o filme apresenta diálogos e atos violentos. Outros motivos apontados pela deputada, é que a produção aborda temas como prisão e assédio, além de promover a história de personagens lésbicas, gays, bissexuais e transgênero. A luta contra a inversão de valores é uma batalha constante, mas necessária, disse a parlamentar. Alguns internautas agradeceram o aviso da deputada, porém outros a criticaram dizendo que ela não tinha o que fazer, e outro a criticou pelo motivo de não ver problema do filme retratar sobre pessoas da comunidade LGBT. O Aqui Tem Notícia enxerga que o filme tem o propósito de trabalhar todos os temas, que são atuais, então cabe ao público decidir se deve levar seus filhos ou não. Lembrando, que tratar sobre o tema da diversidade no relacionamento humano, gera aceitação, sendo um belo caminho para vencer o preconceito. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.